O coronavírus é transmitido por contato próximo, é transmitido por gotículas, diferente de outras doenças que são transmitidas por aerossol. Esse vírus não é transmitido por aerossol. Então, o contato próximo, um, dois metros, superfícies com a presença de gotículas contendo o vírus. Gripe e coronavírus são doenças respiratórias, são síndromes respiratórias. São doenças que são transmitidas de uma pessoa para outra a partir da tosse, do espirro e de gotículas. Estas duas doenças são diferentes no sentido que a gripe, geralmente, ela é ocasionada principalmente pelos vírus influência A e influência B. Já o coronavírus, que causa a doença pelo coronavírus, nós não temos no Brasil. Mas a diferença é que uma é transmitida por gotículas, está circulando na Ásia e a outra acontece durante todos os anos e nós temos vacina para prevenir, temos medicamento para tratar. O coronavírus não tem nem vacina, nem tratamento específico até este momento. Isso não é verdade. Isso é o que nós chamamos de fake news. Algumas dessas substâncias podem fazer bem eventualmente, mas não é isto que vai lhe proteger contra o coronavírus. O coronavírus não tem uma vacina ainda disponível. Então, não acredite nessas informações. Acredite somente em informações oficiais. O Ministério da Saúde dispõe de um site, que é o www.saude.gov.br.fakenews. Lá você vai ter um número do WhatsApp, onde você pode mandar a sua mensagem, ou seja, envia para o Ministério. O Ministério tem um grupo muito capacitado que vai avaliar a sua mensagem e lhe devolver a informação com a classificação. Se for verdadeira, pedimos a vocês, compartilhem, porque informações verdadeiras ajudam a gente a prevenir a doença. Mas informações falsas só coloque em risco você e sua família.